Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Paula Ghelli. O tema de hoje é um tema onde todo mundo já passou por isso. Quando você tem que se apresentar numa reunião. Dizer quem é você, o seu nome, etc. Já passou por essa situação onde está todo mundo se apresentando, você está preocupado no que você vai falar. Como você vai falar quem é você. E o que você faz. Eu lembro que eu congelava, eu ficava nervosa, tremia toda vez que tinha reunião. E era para a gente se apresentar. Nossa mãe, eu detestava. Eu às vezes tinha vergonha, às vezes era um grupo muito grande, enfim. Era uma situação que eu pessoalmente não gostava. Então o que eu passei a fazer? Eu passei a memorizar uma frase sobre mim e sobre a minha função. E que eu podia falar em toda reunião. Isso para mim era uma maneira de eu ser consistente da maneira que eu me apresentava. Mas também de eu não ficar nervosa. Ai meu Deus, o que eu vou falar? Então para evitar essas situações, eu passei a memorizar. E aí eu sempre falava a mesma coisa. E fui aperfeiçoando à medida que eu mudava de função, enfim. Basicamente são três pontos que você tem que falar quando você estiver se apresentando. E você, claro, prepara isso antes da reunião. Para você já ter tudo prontinho ali. Primeiro ponto, o seu nome completo. Como as pessoas te conhecem na empresa. Então eu falava, eu sou a Paula Ghelli, mais conhecida como Paulinha. Segundo ponto, qual é a sua função? No meu caso, eu falaria, eu sou executiva de conta. Então aí a gente junta o ponto um com dois. Eu sou a Paula Ghelli, sou executiva de conta. O ponto três, seja um pouquinho mais específico em relação à sua função. Se você atende determinada indústria ou determinado cliente, no meu caso, eu falaria. Eu sou a Paula Ghelli, eu sou executiva de conta. Trabalhando com clientes do setor financeiro, como por exemplo, o Banco ABC. Como você vê, é uma fórmula bem simples, mas que ajuda a tirar aquele nervosismo no início da reunião. Quando você tem que se apresentar. E eu vejo que aquele primeiro impacto, aquela primeira impressão que você deixa quando você tem uma reunião, conta. Você quer passar um ar de confiança quando você está se apresentando. Então isso me ajudou bastante quando eu tinha esses bloqueios e esses nervosismos. Você também já passou por isso? De ficar nervoso e nervosa quando está se apresentando em alguma reunião, alguma mesa redonda? Conta para mim aqui nos comentários como é que foi a sua experiência. E a gente se vê semana que vem. Um beijo!